Agora chegou a hora do laboratório mais divertido da TV entrar em ação, vai começar o Loucos por Ciência. E quem faz a ciência acontecer é a Ana, é o Daniel e é o Gerson de Vermelho. Qual é a experiência que a gente vai começar fazendo hoje? Olha, Rodrigo e Glenda, muitas. Boa noite. Olha, nós estamos aqui com várias experiências e o Gerson já está preparado para começar com a primeira. Gerson, o que você vai fazer hoje? E eu sinto que você precisa de uma partner. Sim, de o quê? É, você, vem cá, Glenda. Com baia, tá você? Não, vai ter mais uma ajudando. Olha só, eu sempre me afasto de vocês. Rodrigo, você aqui ao meu lado. Eu aqui, tá bom. Da próxima vez eu vou precisar também de um bar. Ah, lógico que é um negócio queimado aí, gente. Negócio queimado, não, mas então já queimou, não tem perigo. Então eu vou fazer uma perguntinha muito simples para você. Qual a mão que você mais usa no dia a dia? A direita. Então vamos usar a esquerda para não te prejudicar. Se estragar, não tem problema. Então o que você vai fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vai pegar o dedo, passar aqui bem firme. Ah, gente. E o outro assim, ó. Vai sujar tudo. Desse jeito, vai lá. Ah, que isso? É graxa? O que que é isso? Ai. Ai, para, para. Não, mas que nem manteiga, olha só. Assim, ó. Tem cheiro de queimado, isso. Ai, gente. Não, só passe de bola. Isso. Está vendo? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Não, já foi. Igual a fazer digital. E aí você vai virar aqui com o seu dedinho e vai fazer isso, ó. Vai lá. A gente está com cheiro de queimado. Não, não assim feito cola, assim. É, igual quando você gasta dinheiro. Vai, assim, ó. Vai. Não, pode ficar aqui, assim, ó. É aqui, fica, 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 fica. Assim, ó. Desse jeito, assim. Está saindo fumaça. Olha, que legal. Por que que está saindo essa fumaça? Aí, ó. Agora está gastando. Você está pegando fogo. Eu quero um pix. É, está pedindo dinheiro. Torrando dinheiro. Está, está vindo. Alvarez, eu quero um pix. Pô, está chovendo. Está queimando aí, ó. Filhão, eu quero um pix. Meu filho está aí, ó. Estou aproveitando. Olha lá. Eu também vou entrar na dança da fumaça. Gente, que legal. Legal, né? Você queima dinheiro também? Como é que é? Eu não. Olha. De jeito nenhum. Olha só. Olha, cuidado. O que é que está acontecendo aí, gente? O que é isso? Olha que legal. Isso daqui foi tirado. O nome desse produto, dessa graxa que você bem disse aqui, é pentóxido de fósforo. E o fósforo é uma coisa que todo mundo conhece, não é verdade? Mas é esse mesmo fósforo aí? Vamos descobrir. Sabe por que o fósforo chama fósforo? Não. Porque aqui na sua cabecinha aqui tem o quê? Fósforo. Aí que está. Mas ele tem... Não, desculpem, mas não é aqui. Tem esse negócio aqui, ó. Tem isso aqui. Não. Ele tem aqui, olha. Não, está saindo fumaça ainda. Ele tem aqui nessa lixa que a gente esfrega. É por incrível que pareça, as pessoas ainda não sabem, mas o fósforo da caixa de fósforo está na caixa e não no palito. E o que é o palito? O palito tem clorato de potássio e sulfeto de antimônio junto com cola. Então, com o atrito, ele acaba incendiando por conta disso, não é? Mas o legal, olha, que você pode tirar essa... Aliás, se for fazer em casa, sempre com adulto, hein? Crianças não mexam com fogo, mas é um experimento simples, ó. Basta tirar a lixa aqui da caixa, dar uma dobradinha assim, e aí você vai colocar fogo, ó. Coloca a parte da lixa por baixo e coloca fogo. Quando a gente coloca fogo, uma reação química está acontecendo aqui. E aquele fósforo que está exatamente na lixa vai se transformar em pentóxido de fósforo, que tem essa propriedade muito interessante. Ele, ao atritar com um pequeno atrito, ele já faz calor suficiente para exalar essa fumaça linda e você pode dizer que isso é mágica. É mágica, não queima a mão. É espetacular. Tudo legal. Dá para fazer essa graxa aí em casa também? Dá, dá para fazer, olha. Como é que faz? Depois de queimado, ele vai virar aqui no seu pratinho, ó. Ele vira essa pastinha. Que é rica. E a hora que você passa o dedo e o outro, e você perguntou o que era essa pontinha, é o que faz a combustão. E aí, quando você passa um dedo no outro... Ó, o calor do atrito, olha que legal. E não queima o dedo. Não, não. É muito legal. Não tem química suficiente. É muito maneiro. Vamos para a segunda experiência. O que vocês vão fazer agora? Agora, nós vamos fazer a experiência mais bonita. Do mundo ou do programa? Olha, pelo menos desse bloco. Desse bloco, tá bom. Espetáculo. Então vai ter cores aí. Eu estou esperando alguma coisa colorida. Aqui, a gente tem açúcar. Para provar. Para provar. Aço. Água com açúcar. Água com açúcar. Dá uma acalmadinha. Sim. É bom. Vamos ver. Para acreditar. Para acreditar que é açúcar, o Rodrigo vai tomar para a gente. Uma colher do queixão. Olha, a Glenda já teria progido. Tá com medo de água com açúcar. Tá com medo de... É açúcar clara. É açúcar clara. Tá com medo de água com açúcar. Eu estou melhor que ele. Saiu fumaça quando você botou ele. Um reagente de Tollins que eu vou colocar aqui, enquanto o Daniel explica. Pois é, esse produto que a Ana está colocando dentro desse balão de vidro, ele é uma solução de nitrato de prata. E o nitrato de prata nessa solução, quando é adicionado açúcar, um pouquinho de açúcar nele, acontece uma coisa interessante, porque ali a gente não consegue ver a prata. Na verdade, a gente está vendo um líquido transparente. A prata, a gente sabe que tem uma cor específica que é... Prata. Prata. Boa. Muito bem, muito bem. Então. Muito bem. O que a gente quer ver... Estou bem, Nina. Nina, estou bem, Nina. Perfeita como você. Estou acertando as coisas aqui, Nina. O que a gente quer descobrir é se a gente consegue transformar essa prata que está dissolvida em uma forma de um sal de íons ali dentro... É balançando aqui pra mim. Em prata metálica, que é cor de prata. Se isso correr bem, isso tem que ser feito com um pouquinho de aquecimento. Se tudo correr bem, quando a prata, né? Quando a prata fica prata, vira prata metálica, algo vai acontecer aqui dentro deste balão. Algo incrível, algo bonito. E é por isso... Agora que eu entendi a sua piadinha. É. É por isso que é a experiência mais bonita do mundo. Você já deve estar... Vai ser. Você já deve estar percebendo o que pode acontecer, não é? Ela está mudando de cor. E vocês estão queimando a água com açúcar, é isso? Não é a água, não. É, porque ele não... Essa experiência, ela não acontece na temperatura ambiente. Isso. Você já fica mais quentinha. Isso. Mas vocês estão mexendo com a prata que tem dentro, então, né? Estão provocando a prata. Nós estamos, olha só. Nós estamos provocando essa prata. O que será que pode acontecer? O que tem aí de novo? Só pra gente relembrar, então. É água com sal e... É água com açúcar. Ou água com açúcar. Sal não, água com açúcar. Você ficou nervosa. É soro, é soro, é soro. Água com açúcar. Mas tem o tipo de sal que tem aqui. É um nitrato de prata, é um sal de prata, não é? E aí ela está tendo uma reação. Está mudando de cor, olha. Está mudando de cor. Está deixando de ficar totalmente transparente. E ela acontece sempre em vidro, acrílico. Por que você acha que é mais bonita do mundo essa experiência? Por que será que é mais bonita do mundo? A nossa plateia é maravilhosa. Será, hein, gente? Para a gente tentar adivinhar o que vai acontecer. Se não explodir, está ótimo. Eu faço foguinho com os dedos. Mais para cá um pouquinho. Enquanto a gente espera... Olha... Ah, vocês estão achando que é fácil fazer a experiência mais... Eu estou ficando nervoso com isso. Eu também. Mais bonita do mundo? Não, demora um pouquinho mesmo. Será que está acontecendo? É bom que esse vidro fica quente aí, não sei o que acontece com ele. Gente, agora está escurecendo. Está? Está escurecendo? Está escurecendo. É um bom sinal, né? Afinal, a prata não é transparente. Ela é mais escurinha. Eu acho que vocês estão fabricando uma bola de Natal, é isso? Uma bola de Natal. Vou começar agora para ficar pronto em dezembro. Uma boa... É, demora um pouquinho mais, porque precisa acontecer a ação. E que outras coisas a gente está percebendo aqui? Estou ansioso, Glenda. Estou ansioso. É a mágica. É a mágica da tia Ana e do tio Daniel. Como é que pode ficar bonito? Está parecendo um café ralo. Café ralo? Será? Será isso? Como é que vai ficar bonito isso? O pessoal gostou do que você falou. Ele quer tomar o café, minha vida. Olha lá. Água suja, por enquanto. É, por enquanto é. Não está prateado, não. Não? Não está, não. Será que não? Será que não? Será que é bonito? A ciência é assim. Carvão. Às vezes ela dá aquela demoradinha, aquele suspense. Vem aqui, vem aqui. Olha, vem ver a mais bonita. Está parecendo um meio prateadão, assim, agora em torno da bola, não é isso? Ali por dentro da bola. Será que está tirando? É brilhoso, está refletindo. É um espelho, está virando um espelho. Eu não estou vendo ainda não, Glenda. Eu estou vendo, está refletindo. Isso é evidente, eu não vi isso ainda não. Não, olha o reflexo da nossa iluminação ali. Está começando, está começando. Está começando, está começando. Está começando um efeito, sim. Paulo, traz para a gente. Começou, está refletindo a luz. Agora sim, agora está. Ah, mas agora, queridos. Agora vocês vão se impressionar. Está ficando bonito, Glenda. Está ficando bonito, não está? Só pelo lado de cá, mas só pelo lado de cá que fica bonito. Não, 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 você tem que ficar aí. Ah, eu tenho que ficar aqui. Você não está entendendo, né? E o pessoal em casa vai dizer, olha, valeu a pena esperar aqui. Olha só. Porque agora... Virou um espelho. Vem cá, pertinho. Olha só. Olha só se é bonito ou não. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha que beleza. Dá até para tirar uma selfie aqui, olha. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Espelho. E aí, a turma em casa está vendo? Existe alguém mais bonito do que nós todos? Olha que beleza. Gente, a gente conseguiu fazer um espelho aqui em poucos minutos, não é? E é um processo até parecido que usa na indústria para se produzir espelhos. E essa história do mais bonito do mundo também. Desculpa-me por acaso isso. Ah, mas isso é maneiro. Como é que descobri uma coisa dessa, né? Mas é isso. Olha. Quer ser uma reação? Você está pensando que o mais bonito era você. Agora não quero só. Você achou que era você. Eu não sei o que a gente vai fazer, mas já estou com medo. Já estou eletrizado aqui. Sério? Eu estou. Eu tenho medo. O que a gente vai fazer? Olha só. Você teve uma ideia. Você já está cheia de ideias. Você teve uma ideia. Acontece que essa daqui é uma invenção que mudou o mundo, na verdade. Depois dela, a gente consegue fazer coisas à noite. Não é mesmo? E um dos grandes desafios para se fabricar uma lâmpada foi fazer com que aquele fiozinho lá que acende não espatifasse a hora que acende. Afinal, Glenda, que está muito preocupada com tudo que está acontecendo aqui... Sempre tensa. Imagina. Ela está adorando esse momento. Sempre nervosa. O fiozinho que tem aqui dentro, que é chamado de filamento, ele chega a 3 mil graus Celsius. Sim. Então ele pode evaporar, ele pode incendiar muito rapidamente. Então, qual que foi a solução? Colocar dentro desse bulbo de vidro um gás diferente do oxigênio, porque é o oxigênio que faz as coisas pegarem fogo, não é mesmo? Sem oxigênio não tem fogo. Então nós vamos descobrir aqui se a gente consegue acender lâmpadas quebradas como essas que a gente preparou. Então cada um de nós tem duas lâmpadas quebradas, somente com o fiozinho. E você, Glenda, o que você acha? Eu só tenho uma. Não, a sua está lá. Ah, a minha está aqui. Você acha que se colocar somente nesse gás que a gente acabou de preparar aqui, ela não vai queimar ou vai queimar? Ah, não tenho a menor ideia. Eu só não quero tomar choque. Eu quero ver ela acender. Vamos provar? Vamos ver ela acender. Vamos mais um pouquinho de água aqui? Para fazer bastante fumaça, a gente vai colocar um pouquinho de água aqui dentro. Agora ficou bom, hein? E agora todos coloquem as suas lâmpadas quebradas aqui dentro. Três. Bruto, calma. Dois. Um. Vamos lá. Vai lá, Ana. Já. Pode acender. Pode colocar. Ai, ai, ai. Alguém foi o cotone. Não, não foi. Queimaram as lâmpadas? Só a nossa está acesa, Ana. E o que acontece quando a gente tira? Três, dois, um e... Ah, só. Olha, ela ficou acesa. Ela só queimou fora do líquido. Pois é. Congelou. A minha congelou. Eu acho que é só congelou. Congelou. A gente está ressuscitando lâmpada, é isso? A gente está ressuscitando lâmpada. Olha que legal. O que acontece? E o que aconteceu a hora que tirou? A hora que tirou, o oxigênio do ar acabou fazendo entrar em combustão esse filamento e aí aconteceu o que aconteceria na vida real, não é? Isso explica por que tem aquele vidro em volta da lâmpada. Exatamente. 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 Não explicou o que aconteceu com as outras. Nota 10 para você, Rodrigo. Nota zero, porque a minha lâmpada não acendeu. A 10 já acendeu. Olha que legal. A gente está revendo ali a imagem. Olha que bonito que fica. É lindo. Vamos fazer um brinde agora, né? Aqui, ó. Um brinde. Então, não pode beber. Vamos lá. Já que não pode beber, a gente pode jogar. Joga pra lá. Muito bom. Ah, pode jogar? Pronto. Só pegar aqui, ó. Que beleza. Só pegar no coro. Gruda, não? Dedinho. Gruda sim. Gruda dedo sim. Gruda um pouquinho sim. Gruda dedo. Vai. Isso. Então, sempre que tiver uma ideia, lembre-se da lâmpada, que tem uma inovação simples, mas genial aqui dentro. Tá bom. Muito bom. Sensacional. Parabéns. Obrigado. Ana, Daniel e Gerson. Valeu, turma. Mais uma vez, obrigada.